Mas, meu filho, quem está carecendo de um conselho para tirar o seu desespero, que precisa de alguém para escutar, para ensinar um banho, para ensinar um remédio, é um povo simples e de coração simples. Jesus era um ser de coração simples, era um ser muito elevado, mas era um ser de coração simples. Salve, SPG. Salve, Nossa Senhora. Salve, esse mês de maio. Salve, as mães. Salve, São Benedito, que hoje é dia desse santo. Salve, Santa Rita de Cássia. Salve, Santa Sara, Cale. Salve, o santo do mês de maio. Salve, meu filho. Salve, pai Joaquim. Que bom que eu pôde vir conversar hoje. Você nasceu no mês de maio para te chamar de santo e tomei, filho? Não, não, não. Eu nasci no primeiro mês do ano de janeiro e santo é uma coisa que eu estou muito longe e nem almejo, pai. É, meu filho, mas vou falar uma coisa. Eu tenho meus motivos para valorizar o santo, porque o santo não carece de ser somente esse santo que é reconhecido pela igreja. Eu estou dizendo, por que eu falo de São Benedito? Porque hoje é dia dele. Porque São Benedito era filho de preto. E São Benedito era filho de preto e eu me apoio muito na energia dele, que foi tão caridoso, para dar a prática na minha seara. Santa Rita de Cássia, tomei. Essa perdeu tudo, se eu sei a história dela. Tomei, ela celebrada nesse mês. Maria, dia 13 de maio, junto com o dia dos pretos velhos, também deu seu próprio filho sendo morto. Foi a primeira seguidora dele. Então, tem coisa que vocês vão ver de coisa horrível que a igreja já fez. E está errada. Não adianta vir papa, vir pedir perdão, que perdoar só vai se resolver na hora do reencarne de cada um. Por tudo que fez. E por tudo que fez os outros passarem. Mas, tem muito santo, meu filho. Tem santo que... O santo que vocês chamam de incorrupto. Tem muito santo de cemitério. Você já ouviu falar, filho? Aqui no Brasil, não, pai. Eu sei que no México tem uma cultura de santos muito parecida até mesmo com a falange de caveira, como exemplo, o culto à Santa Muerte. E também tem um pai de água de uma casa que tem um espaçogregatório. Você já ouviu falar, hein? Ele é muito do dia. Não sei que assim xixim... não sei. Eu ainda vou partir e mais... Eu tinha que ser하게 se aventureiro. Não sei o momento. A CIDADE NO BRASIL Aquele menino que morreu, o Santo Toninho, eu não sei se o Santo Toninho da Rocha Mármo, se ele é da igreja, mas antes ele já fazia milagre no cemitério. E a mesma coisa, tem muitos santos que a própria comunidade santifica antes da própria igreja santificar, que às vezes nem nunca vai santificar. A igreja tem feito muita disserviço, que às vezes ela caça santo. Teve muitos santos que ela caçou em São Jorge, ela caçou. Não é? Verdade. É, meu filho. Aí você cata as treze armas, bendita. Não é todo mundo que... a igreja, o Papa, eu acho que não sabe nem que existe. Mas pede para as santas armas para você ver se não acontece. Acontece. Porque onde está alimentado pela fé, aquilo acontece, filho. Mas vamos lá. Eu vim para a prosa hoje, filho. Ô pai, então hoje eu acredito que vai ser um bom estudo. Então eu vou pedir, eu vou tentar entrar numa boa conversa e peço que o senhor me guie hoje. Tá bom, pai? Eu estou falando com o pai Joaquim Preto Velho? Você está falando com o pai Joaquim Preto Velho? Pai Joaquim hoje, ele está falando comigo com uma roupagem de Preto Velho, mas eu teria consciência hoje para conversar com o pai Joaquim sem a roupagem de Preto Velho? A consciência que me alimenta é um espírito mais evoluído do que a roupa que eu uso para falar com você. Eu acredito que talvez eu não tivesse essa consciência, pai. Eu não conseguisse compreender todo o ensinamento que o senhor poderia passar sem essa roupagem. Mas o pai Joaquim hoje, ele está trabalhando como Preto Velho, conversando, trazendo conhecimento, trazendo uma palavra de amor para nós. Porém, o pai Joaquim hoje é um preto velho, uma individualidade, um espírito, que trabalha como preto velho dentro da falange de pai Joaquim, mas fora isso, é um espírito que comanda e tem vários outros tipos de trabalho que não me são compreensíveis, correto? É porque eu já tive muita desencarnação, né, filho? Quem que nunca já viveu muita desencarnação? Se eu vivi como preto velho, antes disso eu fui ao branco novo também. Então, às vezes, vocês pensam que o espírito está parado no tempo, ele não está. E mesmo que eu estou vindo aqui e vá lá com você na consciência de preto velho, eu posso ter sido muitas outras coisas e fui. Hoje, para esse nosso trabalho, essa é a roupagem que melhor se aplica aqui, nesse trabalho. Para as pessoas que eu atendo, eu vou mais ou menos explicar para você. Por favor. Um espírito muito antigo, um espírito muito vivido. Aí, vocês criam uma religião, e vocês pensam que vocês criam, mas isso já estava planejado no plano espiritual há muito tempo antes. Que ia ter necessidade de que o espírito se adaptasse para vir falar com eles, com as pessoas simples. Porque, para falar difícil, filho, basta catar um livro, juntar dois, três, quatro daqueles que se acham puritano, fazer o evangelho, expulsar os espíritos que eles acham que não são os guias deles, e aí falar bonito, falar francês. Mas, meu filho, quem está carecendo de um conselho para tirar o seu desespero, que precisa de alguém para escutar, para ensinar um banho, para ensinar um remédio, é um povo simples e de coração simples. Jesus era um ser de coração simples, era um ser muito elevado, mas era um ser de coração simples. Verdade. Hoje, antigamente, existia, já falava muito, mais os povos de outras religiões, mais do oriental, falava do termo avatar, você sabe, né, filho? Sim. Eu posso dizer que Jesus ia um avatar? Acredito que ele aqui, usando a roupagem de homem, sim, pode dizer que é uma... um espírito, digamos assim, crístico, que encarnou como ser humano. Veio na Terra, usando o corpo de homem, operado por um corpo espiritual divino. Então, é Deus que está manipulando aquele espírito na Terra, não é? Que veio na forma de homem. Sim. Que aceitou vir nessa forma. Mesma coisa é o Buda. É um ser espiritual que veio na forma de homem. Sim, é isso. Antes disso, era o Krishna. Que veio muitos anos antes deles. Deus baixou na Terra. Quando eu falo Deus, estou falando espírito muito evoluído. Eu não estou falando daquele Deus que cuida do universo, não, filho. Porque o Deus que cuida do universo está muito longe daqui. Mas o Deus que se compreende, o Deus desse mundo, ele vem, toma a forma de um homem e faz os seus trabalhos de caridade. A manifestação desses três avatar está na dimensão que você fala, não está, filho? Quantas dimensões existem para cima e para baixo, filho? Não sei dizer, pai. Mas eu também não sei, porque eu não estou só de muito entendimento, não. Mas eu posso falar uma coisa para você. De nove, de dez, de doze, de dimensão para cima. Por que eu tenho que usar o trabalho do avatar só na terceira dimensão? Você só vai acreditar porque se for operado na carne. Vocês têm mania disso. Vocês só acreditam em Deus se o Deus estiver encarnado. Se estiver só na crença, muitos não querem acreditaram. A operação, eu estou falando difícil hoje para que você se entenda. Por favor. Pode ser dada na quarta, na quinta dimensão, que ela é superior, que é estar no nível espiritual, que não é a dimensão que vocês estão. Vocês estão na terceira. Eu estou na quarta e na quinta hoje trabalhando. Entre um e outro. O avatar que eu estou operando hoje chama o objeto velho. Joaquim de Angola. Se eu precisar trabalhar em outras esferas, eu posso usar este avatar em outros. Porque muitas memórias eu tenho para o passado e muitas memórias eu tenho até para o futuro. Você consegue entender o que é uma memória do futuro? Por favor, me corrija, pai. A linha do tempo é totalmente diferente da nossa no mundo espiritual porque vocês não dependem de refração do sol para gerar e compreender tempo. Ou seja, muitas das vezes uma questão que é futura aqui para nós já é presente para o senhor aí. Para a sua visão, digamos assim. Seria algo similar a isso? O espírito, em sua evolução, quando é desprendido, ele consegue passar o que vocês chamam de passado, consegue passar pelo presente, que é o que vocês chamam de presente, e consegue passar para o futuro. Hoje, eu quando venho dar meus conselhos para vocês, eu estou dando conselho para o que vocês chamam de presente. Eu não dou conselho do passado, eu posso citar o passado. E eu não dou conselho das coisas que eu já sei do que você acha que é futuro, que eu já vi lá na frente, porque senão eu vou virar cigano, não é, filho? É verdade, filho. Tem coisa que eu sei, mas que eu não devia saber. É verdade que nas nossas experiências, nós não é de vir, nós já sabemos o que passou. Sabe o que vai passar, mas não pode dizer e não pode influenciar, porque isso é uma lei. Eu deixo de trabalhar na lei quando começo a trazer coisa de um tempo que já não é mais dos seus. Por isso que vocês estão meio que presos nessa dimensão. Não pode... Vocês têm que viver o seu passado, o seu presente e o futuro a de vir. Bom, eu entendo o que o senhor quer dizer. Isso abre expectativa para muita coisa do que pode e do que não pode ser aberto ao conhecimento, principalmente das ações futuras. Mas, deixa eu fazer uma pergunta, pai. Tendo essa consciência de que o tempo não é linear para o senhor e para a espiritualidade, existem... Vou colocar dessa forma para tentar me fazer entender, pai. Existem realidades, uma realidade onde o senhor, ao invés de trazer um conhecimento futuro, pode dar um ensinamento do passado para mudar o presente? É, uai. Eu cito o passado para dar o ensinamento do presente e modificar o futuro, muitas vezes. Então, deixa eu tentar falar da melhor forma possível, pai. Um conhecimento que o senhor passa hoje, por exemplo, pode modificar uma linha temporal de uma realidade que pode ou não acontecer devido à avaliação dos senhores do karma e as ações humanas? É, filho, eu vou dar um exemplo. Você chega no futuro, está escrito, essa pessoa não matou a mulher. Aí você chega hoje e o homem fala assim, eu vou matar a minha mulher. Aí eu pego e dou um conselho do passado, e falo, uai, não faça isso, que aquela pessoa que passou por essa situação foi parar num atraso de vida depois, atrasa o seu karma, atrasa o karma dele, não faz isso. Então, o que ele estava preparando para ser futuro não vai realmente acontecer, porque o pensamento dele é desfeito e é por isso que no futuro ele não existe ainda. Entendi, entendi. Então, levando, peraí, levando isso em consideração, pai, o trabalho do senhor, ele é constante com essa roupagem ou com outra, quanto a uma questão de um cuidado conosco. Mas fora esse cuidado conosco, os outros trabalhos do senhor, e vou colocar assim, as necessidades da sua individualidade, pai Joaquim, como se dá nessa história toda? Filho, eu já posso ter sido médico, eu já posso ter sido índio, eu já posso ter sido criança, quem não foi criança e morreu pequeno, conforme a necessidade da Umbanda, um espírito evoluído, ele vai, esquece a sua individualidade e mergulha nas lembranças do que ele foi para atender os seis. Isso é para servir os seis. Mas quanto tempo que eu vou ter que fazer isso, Fih? Porque tudo nesse mundo é evolução. Eu tenho meu tempo na Terra de atender os seis na Umbanda. Mas depois eu tenho que reencarnar, meu filho. Eu quando, olha, você está passando, hoje meu cavalo vai viver até tantos anos. Depois que ele desencarnar, eu tenho que começar a trabalhar em outras linhas, e depois eu tenho que voltar para a minha reencarnação, que aí eu posso durar 80 anos, 90, e aí depois eu volto de novo, aí o espírito volta de novo para a sua individualidade, se tiver necessidade, ele volta para trabalhar em outras linhas de espiritualidade, nisso aí vai mais de 200 anos, viu, Fih? Mas aí, se eu ficasse só aqui, trabalhando na Umbanda, porque Umbanda tem cento e poucos anos, não é, Fih? Na Terra? Sim. Se daqui 500 anos eu estivesse aqui esperando os seis, eu estava atrasando a minha encarnação, não é? Mas, Pai Joaquim, essa reencarnação do Senhor é uma escolha do Senhor ou é um ato obrigatório para o seu processo? É um ato obrigatório para o processo de todo aquele ser. O encarne e o desencarne, ele vai ser feito até haver a depuração necessária, até o dia que não houver mais necessidade de vir nesse plano. Aí ele vai para outros mundos, até o dia que ele ascensionar, e não carecer mais de mim. Oxe, Pai, o Senhor me deu um desânimo com essa palavra, que o Senhor, o espírito dessa magnitude, dessa evolução, vai ter que voltar para cá. E vou ter que vir, enquanto tiver os fios, que ainda não tem consciência, eu tenho que vir para tentar trazer a consciência. Mas eu vou falar uma coisa, você está desanimado? Essa palavra do Senhor me desanimou agora. Espero eu ser útil e ter mais consciência para entender isso de uma outra forma mais para frente. Então eu vou te dizer mais uma coisa, vai te desanimar mais ainda. Os preto velho estão acabando. Os preto velho estão acabando, meu filho. Nesse processo que o Senhor falou? Você está entendendo por quê? Eu posso ir e levar meus 200 anos e voltar. por caridade aos seis. Por isso que a corrente é tão grande. Por isso que as pessoas falam assim, por que tem tanto Zé Pilinta? Por que tem tanto preto velho? Por que tem tanto caboclo? Para você entender que tem a necessidade individual de cada espírito. E muitas vezes um espírito individual consegue alimentar até cinco encarnações. para poder trabalhar por seis. Deixa eu ver se eu entendi, pai. Então um espírito, uma individualidade, ele pode, por exemplo, usando o exemplo do Senhor, pode ir e vir até umas cinco vezes, como o Senhor colocou como exemplo, trabalhando como falange de Pai Joaquim, e depois pode optar ou não em continuar. É. Mas quando eu dou cinco, é porque eu estou dando o exemplo de umbanda. Sim, sim. Eu posso usar cinco qualidades de encarnação minha para poder vir falar na umbanda. Hum, sim. Mas aí não obrigatoriamente seria a roupagem de preto velho. Seria de acordo com a afinidade da última reencarnação ou não? Conforme a necessidade que eu sei, isso tem na Terra. Entendi. Se eu viesse aqui hoje falar na última encarnação, você não ia me achar uma pessoa muito educada, não. Viu, filho? Porque nas encarnações, na Terra, às vezes a gente é muito de manso e humilho de coração, outros momentos a gente pode ser seres mais agressivos, não é, filho? Com certeza, pai. Eu já fui ser mais agressivo. E é por isso que um dos motivos de ter que voltar é por causa disso. Entendi. O porquê da minha pergunta, pai? Pelo estudo, isso entende que quando você tem um desencarne, você, conforme a sua fé e conforme o seu estado vibracional, você vai ser auxiliado e se juntar a uma corrente de afinidade vibratória. Por exemplo, se eu desencarno hoje e tenho uma afinidade com o preto velho, eu vou me adaptar àquela corrente de preto velho. Porém, se eu me adaptar como uma corrente de Exu, por exemplo, eu posso fazer esse processo nessa vida espiritual, após essa última vivência na matéria, como Exu, voltar a reencarnar e ter uma afinidade vibratória diferente, como o preto velho. Poderia ser assim também. Pode, ué, pode. Você pode vir naquilo que for mais conveniente. Depois que o espírito está livre de todas essas camadas, parece uma cebola, ele está livre. Mas quando você carecer de uma entidade e você não tiver compreensão dessa entidade, ela pode se adaptar do jeito que você entende ela. Às vezes vai criar até a asa de anjo para você enxergar. Faz sentido, pai. Faz sentido. Muitas pessoas conseguem... Por exemplo, todo o espírito da falange de caveira tem que ser obrigatoriamente uma caveira? Não. Mas aí, muitas das vezes, se plasma dessa forma para a compreensão e alimentação da fé daquela consciência. É que vocês ficam acendendo vela para o anjo de guarda. Vela para o anjo de guarda. Você já parou para pensar que o anjo de guarda que você está acendendo vela, esse anjo que você coloca a asa nele, a imagem dele com asa, é o espírito desprendido de todas as outras capas, filho. Esse desprender é que é algo que me, digamos assim, me faz tentar ser uma pessoa melhor. Porque eu não consigo, minha consciência talvez não tenha capacidade no momento de ver a realidade e tentar tirar o melhor possível dela sem um, digamos assim, um fator de conveniência humana. Por exemplo, eu gosto de vermelho e não gosto de preto. Eu vou utilizar tudo na cor vermelha para tudo, quando, na verdade, se eu unisse o preto e o vermelho, conseguiria, digamos assim, uma fluência energética melhor para todas as situações. Liberdade e não um ponto de vista fechado. É. Você cata uma cebola. Eu gosto muito de cebola. Do lado de fora. Não que eu coma a cebola, mas para dar exemplo, viu, filho? Sim. O lado de fora é o Exu. O lado mais interno pode ser o preto velho. O outro lado não pode ser o caboclo. O mais para dentro não pode ser a criança. O mais para dentro não pode ser o baiano. Não pode ser o marinheiro. O miolinho é o anjo de guarda. Que é o que você entende por anjo de guarda. É o espírito despedido das outras encarnações. Mas esse espírito pode tomar qualquer forma, na hora que ele quiser, na operação do avatar, como eu falei para você. Ele é sumo. Mas o espírito desprendido não significa que ele tem que ter cruza com o passarinho, que tem que ter asa. Tá certo, pai. Tá certo. É uma... É uma realidade. E... Você já parou para pensar que o que você... Você fala assim, eu vou receber meu preto velho, mas vou acender vela para o meu anjo de guarda antes. Meu filho, você já parou para pensar agora que você está acendendo vela para os dois ao mesmo tempo? É verdade. É verdade. E esse conceito de avatar se aplica dessa forma também, então? Uma espiritualidade em outras dimensões. Sim. É difícil conceber a ideia de que em uma dimensão mais evoluída ainda existe uma necessidade dessa para a questão de consciência. Por exemplo, entendemos os avatares que vieram na matéria, Jesus e Buda como exemplo. E entendemos um avatar que toma a forma necessária para continuar o trabalho junto às consciências humanas. Exemplo, roupagem de umbanda, pai Joaquim. E agora, como exemplo, a roupagem que o seu anjo da guarda, um espírito desprendido, utiliza para ser compreendido do que ele é e faz junto a você? É. É. Muitas vezes o seu preto velho, às vezes a camada da cebola que você está trabalhando, lá dentro é o anjo de guarda, filho. Ele nada mais está fazendo do que isso, o espírito companheiro. E aí tem gente que trabalha com mais de uma cebola. Você entendeu, filho? A pessoa pode trabalhar com uma... Agora que eu vou falar a palavra bonita. A tarde, a monada. Sim. A monada de um, a monada de outro. A monada é um grupo de espírito, um grupo de consciência, aprendendo. E pode uma pessoa trabalhar com outra monada também. Há um dia essas monadas aí elevando, elevando, elevando até chegar a Deus. Com certeza. É por isso que eu acho que essa ciência de umbanda tão linda, tão maravilhosa, se aplica a tantas coisas de tantas formas diferentes, pai. Essa ciência de umbanda, meu filho, mas ela não está muito dentro da filosofia dos espíritas. Porque a primeira coisa que eles falam, nem todos, mas o que está escrito lá, o que eles falam dos espíritos que trabalham na umbanda, meu filho? Espírito inferior. É, que está em transição, meu filho. O mesmo espírito que está em transição aqui para atender as pessoas simples da umbanda, pode ser o mesmo espírito que está tomando de uma forma de um padre, de uma freira, para falar para vocês que falam mais latim. Sim. Não é, meu filho? Com certeza, pai. É o preconceituoso falando do preconceito. É verdade. É verdade. Acredito que um espírito que ele trabalhe na lei, na luz, independente da roupagem que ele utiliza, ele está fazendo um trabalho para a lei e para a luz. Para espíritos que precisam, ou seja, um espírito inferior é um espírito com uma consciência menor que precisa da orientação de alguém que tem uma consciência maior, independente da roupagem que ele usa. Então, vocês têm que tomar muito cuidado quando achar que o trabalho de outras linhagens é mais superior que a do seis, que Deus dá para vocês aquilo que está dentro da sua vibração. E é por isso que eu estou te dizendo, os pretos velhos vão embora. Você entendeu por quê? Além da necessidade, além da necessidade da incorporação e a substituição de outras entidades para trabalhar, as pessoas não estão mais procurando os pretos velhos. Ou estão? Muito menos do que a Exu, né, pai? Vai num terreiro da Umbanda, no dia de trabalho de preto velho, você vai ver poucas pessoas. O preto velho, ele vai te ensinar, meu filho, com o sofrimento que ele aprendeu, ele vai te ensinar a perdoar. Tem gente que não quer perdoar. O preto velho vai ensinar a ter amor pelos seus argoses. Tem gente que não sabe nem o que é isso. O preto velho vai ensinar você a ter paciência e resiliência. Tem gente que não quer isso. Tem muita gente que vai na Umbanda, já que o seu pedido feito era mais fácil ter... Como é que chama aquele homem de vermelho que vocês usam no Natal? Papai Noel. Era mais fácil ter uma falange de Papai Noel porque você já vai com o pedido e já pega e já leva. Porque a pessoa vai para o preto velho e não quer escutar lenga-lenga. Mas a minha função é a lenga-lenga. Eu tenho que fazer você pensar se você tem o merecimento daquilo que você está pedindo. E você vem com a sua necessidade de pedir. Não é nem pedir, é exigível. Muitas vezes, pagar. por aquilo. A prateleira dos milagres. E o preto velho, muitas vezes, por ter muita paciência, ele entende a necessidade de vocês, mas vocês não querem entender a sua própria necessidade. Querem parar, pensar e pensar no tempo de Deus. Será que eu tenho merecimento? Quem que eu fui na outra vida? O que eu prontei? Eu sei que você prontou. Eu sei porque eu peço para você ter paciência. Mas muitas vezes você acha que na sua arrogância você tem merecimento imediato de tudo aquilo que você quer. De ficar rico, de ter o homem e a mulher que quiser, de ter o trabalho que quiser, de viajar para onde quiser. Aí você vai lá no Exu, o Exu vai falar mais ou menos na tua linguagem, porque quando a pessoa não tem a evolução de entender o que o preto velho vai lhe dizer, ela tem ela ouve o que o Exu fala. O Exu fala na lata muitas vezes, não é, filho? Verdade. Muitas vezes. Aí você vai pedir aquilo, às vezes o Exu vai até te dar para ver como é que você vai se virar. Aquilo ali chama corda. Estou dando a corda para você se virar nela. É, pai, tem muita gente que não se vira, se embola na corda. Tem muito, o mesmo milagre que vem na mão de um preto velho é o mesmo milagre que vem na mão do Exu, quando você é merecedor de milagre. Verdade. A conversa de hoje até agora tem sido uma aula que dá precedente para você entender e buscar muita coisa numa melhoria para conseguir não somente questões materiais, mas a questão da evolução. O problema, pai, talvez seja a questão de como o senhor bem falou, as pessoas não estão mais cultuando a Umbanda por amor, por devoção, por querer evoluir apenas, mas sim por querer ter alguma coisa. O que é a figura do preto velho é a figura do oprimido, do preto sofrido, que é o próprio ensinamento do Cristo. Mesmo no sofrimento perdoa e agora ensina. Só que muitas pessoas estão se atropelando, não querem mais saber disso. Muito mais para frente, meu filho, as cores da Umbanda vão mudar. O povo vai olhar e vai falar assim, para que eu quero escutar o preto velho? Hoje mesmo, você pode ver que tem outras falanges crescendo, junto com o Exu. O povo está querendo falar com o Exu, meu filho. O Zé Pilinta teve que aumentar a sua falange, porque as pessoas querem falar com o Zé Pilinta. as pessoas querem coisa material. E a evolução espiritual, como é que esses espirituais vão poder fazer o seu trabalho valer? Filho, no passado, o oprimido foi o índio, no passado, o oprimido foi o preto, e se eu falar para você que no futuro oprimido vão ser vocês? Eu não consigo imaginar como seria chamada uma falange nossa da realidade atual para tentar auxiliar. Falange dos oprimidos. Olha, eu acredito que talvez até já poderia existir, mas sabe, pai Joaquim, como o senhor fala que o preto velho vai acabar, como o senhor fala que outras falanges estão crescendo, e fala que pode aparecer uma falange nova contra essa questão para desenvolver o mesmo trabalho que vocês desenvolvem, pai? Eu acho que tudo é um processo de evolução, e não sei se hoje, hoje eu digo, talvez não tenhamos consciência para compreender, no futuro eu espero que sim. Eu sempre falo, não só o preto velho vai acabar, desde o começo eu sempre falei que as necessidades de roupagem iam acabar, mas primeiro ela vai passar pela necessidade material que vocês têm, vocês enxergar, ouvir umas verdades, para depois ver uma umbanda mais despinta de tantos detalhes, tanta coisa, tanta coisa material, enfim, no futuro não vai precisar fazer defumação, defumação vai ser feita na cabeça, você entra num ambiente, a espiritualidade ruim, ela vai embora, porque o seu já está limpo, mas hoje você tem que defumar para as pessoas enxergar, ou você acha que o espírito cheira a fumaça? Não, é a energia uma ação mais feita para vocês do que para os espíritos, enfim, eu entendo, pai, o primeiro a ser incensado é aquele que está incensando, o primeiro a ser iluminado é aquele que está iluminando, por isso eu digo meu trabalho me salva, o primeiro que é doutrinado é aquele que está escutando os pontos da Umbanda, que está lendo, que está estudando, então nisso eu acho que vocês estão doutrinando, verdade, pai Joaquim, o senhor responde sim ou não, se o senhor puder responder, eu acredito que num futuro vai haver um trabalho muito mais, não somente medicinal, mas talvez até consciencial com as situações das vibrações dos ambientes, exemplo, aquele lugar não está com uma vibração boa, vamos trabalhar para que aquela vibração fique boa, mas isso num futuro que ainda é considerado distante para tentar manter um equilíbrio e consequentemente um contato maior com a nossa espiritualidade não através de uma religião, mas através de uma ciência que é a realidade, não existe mais aquela dúvida nem o misticismo de uma religião. Isso no futuro é um ato que pode realmente acontecer? Você acha que Jesus era um ser do passado ou do futuro? Olha, pai, eu posso falar uma grande besteira agora, mas eu quero que o senhor me corrija, eu acredito que Jesus iria atemporal porque ele existiu como homem e continua existindo até hoje como Cristo cósmico? Então vamos falar do Cristo cósmico que alumeia ele. Quando Jesus estava chegando, meu filho, toda treva era desfeita. Por causa da vibração dele, que era para cima e para baixo, meu filho, dá para mais de um quilômetro. ele estava chegando e a treva estava sendo desfeita. Eu quero saber quando é que vocês vão chegar nos ambientes e a treva vai ser desfeita. Porque lá em outros planos de vida, esses irmãozinhos que já estão observando vocês de cima, só falta muito pouco para vocês falar, eles existem, que nessa hora eu quero ver o que vai ser feito da cristandade que tanto nega a existência deles, tem muitos seres desses aí, meu filho, que entra, olha onde ele entra, o que está doente cura. É verdade, meu pai, eu acredito. Às vezes ele chega, você pode ver que eles aparecem mais em lugar onde tem de mato, né, meu filho? Sim. Às vezes você chega lá, a criação estava doente, só dele chegar perto, a criação se curou. Sabe por quê? Porque está dentro da existência dele, da formação dele, a transformação das coisas. E vocês todos têm que ser disso aí. Aí se você perguntar para mim, você sabe que a pessoa tem cor, né, filho? Vocês têm cor. Vocês chamam de aura. Tem cor. Qual que é a cor que vibra nesse ser? Está entre o verde e o... Como é que chama? Violeta, pai? É, violeta. Que vai transmutando e curando. Eu quero ver quando é que vocês vão ser tudo ser verde, de cor verde, ser de cor violeta para transmutar e curar todos. É por isso que vocês falam. Tem duas naves, Santa Metista e Santa Esmeralda, que elas estão aí dando apoio para esse plano. eu quero que vocês sejam seres desses... Como é que fala? Que moram dentro dessas naves. São naves e cidades, meu filho. Você pensa que é uma... É nave e cidade. Assim como a Aruanda. Você sabia disso, meu filho? Sabia, pai. É uma nave, meu filho? Sim, eu sabia, mas é incrível conceber essa ideia, sabe, pai? Uma cidade que se movimenta. É. Então, vou falar para você que está cheio de cidade espiritual e em cima e uma delas se chama O Nosso Lar. Sim. Que é uma nave, meu filho. Sim. É uma nave plasmada. O que é uma nave, filho? É tudo aquilo que se... Vamos falar a palavra mais bonita, é a nau. É a barca que se desloca se necessário. Eu trabalho, meu filho, já há muito tempo, eu já falei. O Espírito Desprendido trabalha dentro da linhagem de Arcanjo Miguel e Amoracan. Uma vez, um moço me perguntou o que você estava fazendo? Estava trabalhando na linhagem de Amoracan. Mas uma conversa vai, a conversa vem, a pessoa não perguntou mais e eu também não respondi. Mas, muitas vezes, trabalhar na linhagem de Amoracan significa trabalhar na administração do mundo dos seis. que hoje já não está mais na mão dele, viu, filho? Hoje já está na mão do povo das estrelas. Que é o mesmo povo que cuidou dos egípcios. É interessante de como as pessoas muitas das vezes limitam... Ah, não é... Isso não tem nada a ver com Umbanda. Como todo mundo trabalha junto, os mestres ascensionados, os espíritos trabalhadores da luz trabalham todos juntos. Somos nós que colocamos esse monte de divisão na nossa cabeça. Até esses que tememos consciência que vivem na natureza, meu filho. Tudo faz parte de um plano espiritual invorta que é tudo uma... Palavra bonita é simbiose. Vocês vivem tudo junto, assim. Faz parte. Converbe sem problema. Verdade. É tudo junto. É tudo uma coisa só. O dia que tiver essa consciência, a Umbanda não vai ser mais necessária. A Umbanda é para a gente que quer aprender, meu filho. E evoluir. Deixa eu tentar esmiuçar um pouco mais isso. Não vai ser necessário mais esses processos de Umbanda porque a comunicação já vai existir sem necessidade de uma ritualística. Simplesmente vai ser. É. vai ser assim. Achei, meu pai. Seria, digamos assim, muito melhor. O povo gosta de barulho. O povo gosta de fumaça. O povo gosta de roupa. Durante uns tempos vai ser assim. Mas pisa na Umbanda, pisa devagar, firma os pensamentos que é para não tombar. Muita gente entra na Umbanda, fica lá, vai, recebe o Pombagira, recebe o Exu, fica seis meses, suas vontades não foi feita, vai embora. E depois fala, eu fui médio de Umbanda. Foi não, meu filho. Você foi curioso pisando no terreiro que você não conhecia. Não pediu licença para entrar, não pediu licença para sair e muitas vezes a vida não foi para frente, né, meu filho? Verdade. É coisa de curioso. É verdade. Depois muda e ainda diz que a culpa foi de ter ido no terreiro. Ainda vai virar o povo da Aleluia e vai falar que era demônio. Verdade. Você mesmo não soube trabalhar a sua espiritualidade. É mais fácil condenar os outros do que enxergar o próprio erro. Enxergar o próprio erro e tentar se consertar, porque às vezes esse conserto dói, mas é necessário, né, pai? O povo é muito mimado, meu filho. Eu queria falar para você. Eu sei que você está conversando porque eu estou aqui do lado, Odisílio. Povo oprimido é povo oprimido, meu filho. Me dá um exemplo de povo oprimido. Vou falar do povo que eu e o Fernando conversamos. Nós estamos falando dos judeus. Teve povo mais oprimido na guerra, meu filho, que foi morto, que foi queimado, que foi usado dentro de experiência pelos, como é que chama? Nazistas, carrascos. É, pelos carrascos. E hoje, eles lembram, nunca vão esquecer, mas foi o mais oprimido de todos. Do meio da cinza, esse povo se levanta e é muito orgulhoso de sua própria raça, não baixa a cabeça para os outros. Conseguiu se levantar e domina o mundo, viu, meu filho? Na matéria, eles dominam o mundo. Então, eu quero que vocês que são oprimidos hoje, levantem a sua cabeça, deixem as suas mazelas de lado. Aquele povo que perdeu seus pais, suas mães, seus filhos, hoje, esquecer, nunca vai esquecer, mas se levantou. Que nem o povo do Japão, meu filho. Explodiu bomba lá, o povo morreu, o povo não se levantou. Levantou. A mesma coisa hoje. Vocês têm que se levantar desses tempos de dificuldade que vocês estão passando agora. Hoje em dia, todo mundo está esperando os terreiros abrirem para pedir coisa para Exu. Isso é aquele que já não estão pedindo nas velhas e nos padres, né, meu filho? Então, eu posso dizer para você que esses problemas, principalmente emocionais que vocês têm, toma como exemplo aqueles que foram verdadeiramente oprimidos. e vê se você cria força onde não tem. Porque você é filho de Deus e perfeito, nasceu perfeito, agradeço a Deus que você está curado de toda essa sua tristeza. Porque às vezes é uma tristeza que vira uma ansiedade que às vezes pode virar doença. Mas antes de virar, acredita em Deus, toma força, tira força de onde não tem e pede para os seus pretos vés e suas entidades e até ser hoje de guarda com o miolo da cebola, enxugar primeiro suas lágrimas e criar força onde não tem. Olha para os lados, você vai ver que já é um povo que já sofreu e se levantou. Vocês têm que ser fortes mesmo diante da morte. Mesmo diante da morte é possível ter esperança, viu, meu filho? Verdade, pai. Axé. Pai, que aula? Nossa. Eu sei que nós íamos a falar de água, mas a única água que aconteceu hoje foi os golinhos que eu estou tomando aqui. Mas eu estou tomando não é para eu, não. Eu estou tomando porque vocês sabem que meu cavalo andou com problema de garganta. Por causa disso, é a época dos pó, né, filho? É verdade. Barbuleta. Tem época época que dá muita flor aqui perto. E quem, esses povos de cidade, né, quando não aguentam essas épocas, aí fica a garganta embargada. Então, agora passou essa torceira dele, mas, para garantir, tem que tomar suas águas. Aliás, já vamos dar a receita hoje. Se você está com energia, comece a tomar água. Seu corpo vai se purificar. Você é feito de água. Verdade, pai. Eu vou fazer aqui um vou dar umas explicações sobre as águas e aí depois, quando o senhor puder e quiser falar das águas, a gente complementa. Hoje foi muito bom, foi muito produtivo, pai. Que bom que o senhor me guiou por essa conversa. Eu quero falar com você semana que vem. Ainda de novo, nós vamos falar mais vezes. Ô, pai, que bom. Tomara que o povo tenha gostado, pelo menos, né, filho? Porque às vezes, quando eu estou muito mais sério falando de coisa mais é que vocês chamam de filosófico, o povo acha o preto velho chato. Mas, às vezes, a gente tem que falar umas verdades, né, filho? Meu filho, com Deus me vim, com Deus me vou, que esse mês de maio, que é o mês santo, mês de Maria, mãe, abençoe e cubra cada filho com seu manto sagrado. Axé, pai. Tchau, 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 tchau.